Lá vai, fô, amor Oh, 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 umibó O Malice aqui tá mandando pras piranhas sem vergonha Que gosta de usa, barragem que lança em maconha Pra comer essa putaria, ela vai sentar pros cria Com cara de sapequinha, safadeza, cansadia Pra ver jogando o rabetão, empina o rabetão Desce o rabetão, o ralho e suta em ação Pra ver jogando o rabetão, empina o rabetão Desce o rabetão, o ralho e suta em ação DJ Raleson, único O Malice aqui tá mandando pras piranhas sem vergonha Que gosta de usa, barragem que lança em maconha Pra comer essa putaria, ela vai sentar pros cria Com cara de sapequinha, safadeza, cansadia Pra ver jogando o rabetão, empina o rabetão Desce o rabetão, o ralho e suta em ação DJ Raleson, único O Unibar O Unibar O Unibar O Unibar